Música Ok Bem-vindos a mais um coiso Power Rangers É o playthrough de Power Rangers, estamos de volta É verdade Mighty Morphin na SNESH No último episódio tu se afaste bem Correu bem com a Kimberly porque ela é bastante forte Ela ataca com um arco e flecha Mas em vez de atirar flechas ela bate com o arco E é uma boa técnica, é o que aparentemos com aquele... Ela não teve muita paciência para as aulas de arco e flecha basicamente Muito bem, estamos nos Gotts É um clássico dos videojogos Já tinha chegado aqui ou não? Eu já vi este episódio Eu já vi este nível Mas não sei se foi tipo em playthroughs na net Quando era puto Acho que eu cheguei aqui para ser sincero Odei aranhas, portanto vou matá-la Põe-se-a lá fora Já a matei E não tenho um copo para pôr Para aprender e depois pôr lá fora Pois, pois Quando eu estava a viver no porto Tínhamos sempre aranhas gigantes dentro de casa Pada vezes E punhamos dentro de uma caixa de bola de ténis Sabes? Tipo um tubo Ok, ok E depois punhamos lá fora Oh pá, eu estou uma safada mal outra vez Eu não quero fazer mal figura neste programa Já estou a meio da minha vida Tu és o gamer O grande gamer desta equipa Pois é Portanto tu tens que mudar Boa, toma Opa! Aquilo é sujo Eu estava a bazar Esfaquiou-te na perna Cuidado com o pedra Será que eu consigo matar este iceberg Ah, este iceberg eletrónico Eu gosto Eu gosto Mas eu agora gosto de estar a meio com pouca vida E passar o nível Porque é um bom twist É um bom Lá está Underdog story E há um bom terceiro ato Ela já estar com pouca vida E mesmo assim conseguir Toma, toma Não vemos a ação Estamos atrás de um pilar Faz parte Não vi orçamento para aquela orçamento Estou perigosamente perto de bater com a cabeça ali Isto deixa-me desconfortável Aquilo é mesmo tipo Ah pá! Não consegues saltar Não isto é Vou dar aqui um pontapé este iceberg Ah ok ok Isto na vida me legoava Esta aranha Eu juro que se visse uma aranha deste tamanho Me passava Isto é uma aranha do tamanho do teu tronco Acho que Eu tenho pesadelos muitas vezes com tipo Baratas Gigantes Não é bem baratas Tipo Não existe não é? Portanto não dá para descrever bem Mas é mais tipo Um escravelho Ok, um bicho grande É Eu também Eu lembro de um sonho que tive quando era miúdo Que era tipo o meu pai E por qualquer razão Decidi apagar numa aranha Porque eu lhe fui pedir OPA! Fui pedir para ele se livrar dela E depois ele pegava nela E atirava-a para mim Para a minha cara Que sacana Eu acho que ia pensar bem nesse momento Olha! Um franguinho, pá Como? Como com todo o gosto Adoro quando encontramos frango no esgoto Ya É o melhor É o mais suculente E tu comes e recupera-te da vida Ya Nice, bom desvio Parecia, parecia Parecia Do Matrix Ou a Trinity Mas está? A Trinity acho que nunca se desvia dessa maneira Não Vou fazer outra vez a minha técnica antiga Nice When in doubt Vai ele Rock out Tu darias socos assim? Sim, aprendemos no wrestling a dar-me uns dessa maneira Ha! É? E no Cravo Maga Ok Te faço Cravo Maga Não gosto daquela... Não, big deal Ah, te faço Cravo Maga, ok Crazy Como é que se deve dar um soco? Hum Assim? Ou assim? Não é assim? Não, assim não, assim é mal para... Partes do dedo, não é? Partes do próprio dedo Ou deslocas Não gosto daquelas... O que é aquilo? Não sei, não faz sentido Um lollipop Um lollipop em forma de... Ai! Para de seres faqueada Não consigo, eu não consigo, não quero perder Não aguento, não aguento essa falta de... O que é que está a dizer? É Premiere, Adobe Premiere Premiere Ed... Pringle Não sei Qual é as tuas Pringles favoritas? Oh pá, estou outra vez nesta vida Pá, eu não gosto disto, meu É que as originais... E há as suas originais Mas a partir do momento que tens umas com sabores Não, não, não A minha é onion Uff Que coisa Eu adoro, eu adoro, eu adoro Eu adoro, eu adoro Eu adoro cebola Eu adoro cebola Só que pá, é assim Eu até no outro dia fui googlar isto Ah, não, 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 vou levar Ah pá, não, não Estes muito inseguro Tens de ter mais segurança É assim, estávamos com zero vidas Portanto isto foi um inicio um bocado estranho Ok, está certo Porque isto foi a continuação do anterior Agora vamos começar Ok Yes, vamos continuar 5, 1, 3, é importante Exatamente Há dois problemas com os Pringles Que é Outra vez escolher a rapariga Que ela é fixe Que é Para já ficas com um hálito atroz Yeah Para o resto do dia E até no dia seguinte Porque tu lavas os dentes E aquilo não sai Yeah, yeah Segundo Nunca te aconteceu magoar os cantos das bocas O canto da boca O quê? Arder? Arder o canto da boca Porque estás a comer boy Pringles Ahn Não sei se é para ser um animal E comer um pacote inteiro Não, mas eu até fui googlar E há pessoas a fazer queixas Porque há por certas pessoas que ficam O cantar dele Pá Não Cena, dá-me dicas O que é que eu tenho que fazer O que é que eu estou a fazer mal? Tens de ter mais confiança Tu és muito inseguro Ok E começas a fugir E depois simplesmente vais para o outro Pá, isto não foi fixe Não foi bom Por exemplo Vou levar outra vez Pronto Por exemplo Tu tens de ir mais para cima deles Ok Tu depois tentas dar o strike E o teu mugro não chega lá Mas a faca dele chega a ti Ok Tu tens de ir mais para cima Sim, eu estou a ser um bocado cobarde Vou-me aproximar Não gosto destes cubos Cubo Um cubo um bocado estranho Alguém me explique porque é que ele está eletrificado Por estar no esgoto Mande-nos uma mensagem Deixem um comentário Por que é que estes cubos estão eletrónicos Já façam follow no twitter Façam repost do instagram E deem 5 estrelas ao vídeo Sim, vão ao Façam um subscribe do nosso facebook Sim Deem 5 estrelas à nossa página do facebook Vão ao Zomato Deem 5 estrelas Diga o que é que acharam da experiência Façam um thumbs up no reddit Façam um thumbs down no fedit Vão ao 4chan Ponham lá um sim ou um não Pá 4chan.com Sentem-te e joga Sim Não É isso mesmo pá Façam essas coisas todas Que é bem importante para nós O que a aranha estava a disparar? Vão também ao i5 Nós temos uma conta i5 Façam a share do nosso i5 Enfim, façam isso pá Façam essas coisas todas Lefondem para o nosso número Está aqui em baixo Sigam-nos também no TheFacebook Nós ainda estamos na versão anterior do facebook Não passámos para a nova Ainda se chama TheFacebook TheFacebook-SentaTiJoga 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 É um bicho Lá está o teu pesadelo TheSentaTiJoga-T-H-E É Façam essas coisas todas Nós gostamos Boa Estou-lhe a dar Estou-lhe a dar Bom salto Bom salto E o Mortal Kombat Conquest Devias ou não? Não Não estou a gostar outra vez disto Ok Mortal Kombat Eu não sei o que isso é Isso é um filme? Era a série do Mortal Kombat Ah não, não vi Era fixe Eu nem sequer sabia que havia uma série Lá está Opa Ó Sena Joga disto muito mal Ok Eu vou me concentrar então Está aqui a porta de Pringle outra vez Não faças isso Não fales Olha eu dou a dois ao mesmo tempo Vou-me embora já Opa Mas se tiveste uma ganda caga antes Não não eu vou-me embora Corre-se a minha filha e pronto Eu consigo Eu agora Desde que devia passar o nível anterior com aquela vida É assim Tens é de conseguir transformar Preciso encontrar um barril com uma cena repugnante lá dentro de vida Boa Medikit Eu não consigo matar aquilo Não Deixa só Toma 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 cabraças Boa em cima dele estás a ver? Cabraças Opa Já não pode saltar Ok não posso mesmo fazer isso Nice Pois aqui a tua técnica já não funciona Não não está a funcionar Olha é por causa disso Isso é bom game design na verdade Ya ya é tipo Toma obrigado a não saltar o foito parvo Exatamente E fazer pontapés para a esquerda para a direita Obrigado por jogar como deve ser O boss Vamos ver o boss Vamos nos transformar É um cérebro? Não é bué da olhos